Cobra, homem, pega, come Nunca vi rastro de cobra nem cor de louco Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, eu sou é homem como sou Nunca vi rastro de cobra nem cor de louco Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Quando eu estava pra nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia mãe dizer Ai, meu Deus, como eu queria Que essa cabra fosse homem Cabra macho pra danar Ai, mamãe aqui sou eu, mamãe aqui sou eu Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra nem cor de louco Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Cobra, homem, pega, come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, sou é homem, menino, sou é homem Eu sonhei de com H, e com H sou muito homem Se você quer duvidar, olhe bem para o meu nome Já tô quase namorando, namorando pra casar Ah, Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobo E somente se correr o bicho, pega, se ficar o bicho, come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, sou é homem, menino, sou é homem Cobra, homem, pega, come Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobo E somente se correr o bicho, pega, se ficar o bicho, come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, sou é homem, menino, sou é homem Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobo E somente se correr o bicho, pega, se ficar o bicho, come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, sou é homem, menino, sou é homem Como sou E é isso aí, você ouviu Homem com H, interpretado aí Por nosso querido Concorrente de hoje, Eider Cabral Colocou todo mundo pra dançar Pois é, colocou todo mundo pra dançar No Acifontes, o que você